Quando tudo começou, você era encantada Eu sendo seu primeiro amor, você é minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estar errado Ser agir assim Onde que errei Perdoa se te machuquei Coração Eu sendo seu primeiro amor, você é a mulher que me botava a ganhar E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você Onde Que não liga mais pra mim 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 Vem direção Vem direção Tudo Que não liga mais pra mim Nós também somos humanos Nós também somos humanos Sorridos Em direção Em direção Que não liga mais Mas olha Mas olha Nós Nós Somos Somos humanos Somos humanos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Que não liga mais pra mim Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Os sete mares caibem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é maior Do que tenho guardado No coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Ainda Nessa parte da história Seja seu Não vou deixar Não vou desistir De nós dois Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu quero outro alguém Nem desgraça Nem desgraça Se a boca não beijasse tão bem Se essa boca não fosse tão massa Se eu quero outro alguém Nem desgraça Nem desgraça Leve a maldade Só tem espaço pra uma no meu coração Vai, bebê No coração Tem como? Tem como? Só uma? Diferente? Sentimento, bebê Vai Ai, no som de voz Eu reconheço Mistura de amor e desejo Tô implodindo a tua coragem De me ligar E você tá só alimentando A loucura da tua cabeça Mas quando eu vi sua voz E expirei Boteco do Maurício Solta a voz Pra ficar bonito Diz Todo amor guardado A gente se pegou na fé Por conta de outra pessoa Diz Solta pra saber Se aconteceu Você tá tomando cachaça Canta, vai Segura, segura Só vocês Canta, meu povo Se o seu lance tinha feito Como bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha te pegado antes No fundo Sempre fomos bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Rocha, 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 rocha Vai, Bruninho Vai, Bruninho Vai, Bruninho Repórter Uau Nós, 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 nós Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar A mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu E pudesse querer E pudesse me amar Boteca do Maurício Se eu te perder E, literalmente, eu vou pirar Se você... Você era o Neto de Trindade Tamo junto E, literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar E, literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar Olha que Deus Deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei te pegar E um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder E, literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar E, literalmente, eu vou pirar Se você um dia... Tira o baixo, tira o baixo, tira o baixo E, literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente, eu vou pirar Se você um dia me deixar É nome de Felipe Sarmento, Paulinho Sarmento, DR5 Studio Respeita a empresa do VS Eu vou pirar Me senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então, quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então, só demonstrava três, quatro mil Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Falava te amo Falava de filhos Virava o olho E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te terno Sua louca, canta, vai Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Eu terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui me trai, aqui me trai, aqui me trai de verdade Eita, quem trai? Só pode terminar se tu magaia O resto a gente aceita Bora Senta aqui Que eu quero te mostrar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai, me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então, só demonstrava três, quatro ao mesmo tempo, mentiu Agora eu quero falar com você Eu lembro que tava comigo Falava te amo, neto de idade Milhava o olho Me amava sentir Em dia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino ou se eu te pego Gostosa 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 Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua nossa insiste a sua covarde Eu terminando com todas as suas partes A que me trai, aqui me trai, aqui me trai Só que trai, miséria Tem que terminar se tu magaia Já que cê não sei que é de verdade E já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua nossa insiste a sua covarde A que me trai, aqui me trai, aqui me trai, aqui me trai A que me trai, filha da peste pra trair Corno safado Só pode terminar com a ganheira O resto aceita tudo De verdade A lua com certeza está de prova As noites de claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites de claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua pudesse falar Eu iria que ela fizesse um favor pra mim Te falar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi E aí Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Esperando De onde voltar Oh lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando De onde voltar Arrochando Arrochando Boteco do Maurício Chama Chama Lucas Natão Vitinho Sampaio Dieguinho Johnny Gato A lua com certeza está de prova As noites de claro que vivi sem você Eu quero ver todo mundo tomando cachaça e arrochando Assim fica difícil de esquecer Se a lua pudesse falar Eu iria que ela fizesse um favor pra mim E te falar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Sem o baixo, sem o baixo, sem o baixo Vai Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Esperando Ela voltar Vestindo Vestindo Tomara que ele te leve pra viajar Vestindo Sentimento Vai Apertorio novo Vai Vestindo 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 E Fica Mas a gente acabou Aparece Vestindo Onde você Sonhou noiva E faço amor Contigo No banco De trás do carro Vestindo Te leve para jantar No butanco do Maurício Tomará que ele te leve pra viajar A Pratória é fonte, a novinha, senhora e paz E faça amor contigo no banco de prajucar Te leve pra jantar, naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Bora! Sentimento Então é você O novo namorado dela Quem é esse filha da pênis? Esqueci o nome dela Então é você Quem disse que vai casar com ela Muito prazer, Lucas Netan e Tia Vinho Bora! Oi vida! Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o corpo Que fez ela voltar a viver A língua Você não precisa se assustar Não nem discutir com você Nem brigar Rocha, rocha, rocha Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É com essa gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Vá se ela me esquecer Não suporto Quando ela sofreu Por isso que vai de sessões pra dizer Vá se ela feliz Aqui de cima estou Nós sendo você Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar Oh, meu amor E se te contar que a água Acabou, perda da Coca-Cola Tamo junto O açúcar que tem é só O meu amor Mas que coincidência Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar Vou no outro e dá um nó E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Tá tomando uma canta, canta, canta Antes de desistir Se não ser vista, joga fora Vai embora e diz que não tem Mas antes disso Paga um beijo Um beijo É hoje que eu vou sair E esquecer toda a tristeza A desgraçada brigou comigo Ainda me engaiou Hoje eu estou sozinho Tô sem nenhum amor, miséria Vou sair Vou me ajudar com alguns coros Vou tomar cana, vou enlouquecer Vou me divertir Vem saber contra alguém Que goste de mim E aí? Que goste de mim, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Para Bruno 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 Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau